Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 121, versos 1 a 3. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. O livro de Salmos contém uma sessão de 15 salmos, do Salmo 120 até o Salmo 134, chamados de Cânticos dos Degraus. Esses salmos eram cantados pelos judeus peregrinos, enquanto eles iam a Jerusalém para a celebração das grandes festas religiosas. O Salmo 121 é um desses 15 salmos. Ele nos fala da proteção de Deus. E é interessante que o verbo guardar é usado seis vezes nesse salmo. No verso 3 nós lemos, não dormitará aquele que te guarda. No verso 5 nós lemos, o Senhor é quem te guarda. E no verso 7 nós lemos, o Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. E no verso 8 o salmista diz, o Senhor guardará a tua saída, o Senhor guardará a tua entrada. Por que o salmista dá tanta ênfase ao verbo guardar? Ele faz isso porque a segurança era uma das grandes preocupações dos peregrinos ao viajarem pelas estradas que passavam pela região montanhosa de Israel. Eles poderiam se machucar, poderiam ficar enfermos durante a viagem, pois estavam ali expostos ao sol quente de dia e ao frio durante a noite. Além disso, ainda havia o perigo constante de serem atacados por assaltantes. É por isso que ele olhava para tudo isso e dizia, de onde me virá o socorro? Ele mesmo responde com confiança, o meu socorro vem do Senhor. Esse salmo nos traz a lembrança de que nesse mundo, também estamos em uma caminhada cheia de perigos, de dificuldades, de preocupações. Mas Deus, ele sempre está atento a todas as coisas que se passam em nossa vida. É por isso que no verso 5, o salmista escreve, O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Preste atenção nessa citação do livro Caminho a Cristo, página 86. Ellen White ali escreve o seguinte, Quando os homens saem para o seu labor diário, assim quando se acham entregues à oração, quando repousam à noite e quando se erguem de manhã, quando o rico se banqueteia em seu palácio ou quando o pobre reúne seus filhos em torno da mesa escassa, sobre cada um o Pai Celeste vigia com ternura. Nenhuma lágrima é vertida sem que Deus anote, não há sorriso que ele não perceba. E ela diz mais, Se tão somente crescemos nisto plenamente, desvarniciam todas as ansiedades inúteis. Que declaração linda, extraordinária! Diante dessa certeza, quero dizer a você que está passando por um momento difícil em sua vida, não desista dessa caminhada. Confie sempre no socorro que vem do Senhor. Ele sempre estará com você, quer durante o dia ou quer durante a noite, quer seja calor ou no frio, quer seja tempestade ou quer seja bonança. A promessa é verdadeira, não dormitará aquele que te guarda. Então, se você acredita nisso, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor não dorme. O Senhor está constantemente vigiando pela nossa vida. O Senhor está cuidando dos perigos que rondam a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. O Senhor sempre está atento a tudo que se passa ao nosso redor. Não há uma lágrima que o Senhor não perceba? Não há um sorriso que o Senhor não note? Obrigado porque o Senhor é um Deus não apenas onipresente, mas é um Deus todo poderoso, um Deus que cuida de tudo aquilo que está passando conosco, através de nós e ao redor da nossa vida. Então, querido Deus, nós estamos numa caminhada e nessa caminhada encontramos dificuldades, perigos, provações. Então, mais uma vez, queremos humildemente te suplicar que o Senhor vele pela nossa vida, que o Senhor vá diante de nós, que o Senhor vá à nossa frente, que o Senhor esteja nos impulsionando cada momento para que a gente não tropece, não caia, para que a gente não desanime, para que a gente mesmo em meio aos nossos desafios, a gente consiga prosseguir, consiga forças para lutar, consiga, Pai, poder para vencer e que nada nesse mundo nos afaste, Pai, da direção certa que o Senhor está querendo dar à nossa vida. Porque a gente sabe que ao final há muitas bênçãos, há muitas coisas extraordinárias e nós não queremos perder isso. Então, não permita que os nossos olhos estejam voltados para essas lutas e dificuldades, mas abra os nossos olhos para tudo aquilo que está muito além da nossa compreensão e que pela fé possamos entender que o Senhor tem algo muito grandioso nos aguardando ao final da nossa trajetória. Toma-nos, Pai, em Tuas mãos nesta hora e nos fortaleça por mais esse dia. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um dos salmos mais lindos da Bíblia. Talvez você saiba até decorar esse salmo. Mas eu quero, acima de tudo, levar você não apenas a olhar para as palavras desse salmo, mas a depositar a sua confiança total naquele que não dormita, naquele que te guarda por todo o caminho. Então, deixa abaixo os seus pedidos. Nós queremos orar por você e nós queremos abençoar a sua vida durante todo esse dia através das nossas orações e da nossa intercessão. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia de bênçãos, um dia de vitórias e até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.